É meu amigo Aldi Blanc Aqui embaixo tá punk Quem dera fosse só festa de funk A burocracia inimiga do Sambi Layar É meu amigo compositor parceiro Seu nome tá falado no Brasil inteiro Editar esfalca duas dinheiro Dois pra lá, dois pra cá E eu que sou da sua laia, cantador de boteco Um, dois no baseado e parei de dar uns teco Quando não canto em algum canto eu desconteco No rancho da goiaba, dois no meca e tudo certo Fiquei a ver navios Não vi o baguinho deslizar no macio azul do mar Fiquei contigo às margens Com marginal E aqui da margem me atrevo e te escrevo esse samba Pois na roda de bamba só quem pode se sacode Rap não é trap, samba não é pagode Homem não é moleque, o microfone é pra quem pode Amigo Aldi Blanc realmente é muito punk Vivirei num país onde o artista é espulachado Não toca no Faustão é sinal que deu errado Se todos holofotes mantêm os punhos cerrados O Brasil não conhece o Brasil O Brasil nunca foi ao Brasil O Brasil tá matando o Brasil O Brasil tá matando o Brasil É meu amigo Aldi Blanc Aqui embaixo tá punk Quem dera fosse só festa de funk A burocracia inimiga do Sambi Laiá É meu amigo compositor parceiro Seu nome tá falado no Brasil inteiro Edita, esfalca, truas, dinheiro Dois pra lá, dois pra cá E eu que sou da sua laia Cantador de boteco Um, dois no baseado E parei de dar uns teco Quando não canto em algum canto Eu discoteco No rancho da goiaba Dois no meca e tudo certo Fiquei a ver navios Não vi o baguinho deslizar No macio azul do mar Fiquei contigo às margens A um marginal O Brasil não conhece o Brasil O Brasil nunca foi ao Brasil O Brasil tá matando o Brasil O Brasil tá matando o Brasil Gereba, sacica, antra, descunhãs, arirã, aranha Sertões, guimarães, baquianas, águas E mario na ima, arirã, 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 aranha E mario na ima, arirã, 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 arir